Então, vamos começar de cara com o quadro novo? Vamos! Eba! Hoje vamos visitar um zoológico muito legal. Hoje vamos conhecer o CIGS. Vejam só! Oi, amiguinhos! Estou aqui no Zoológico do CIGS, centro de instrução de guerra na selva. E o CIGS permite ver os animais de pertinho, amiguinhos! E ainda nos ensina sobre a fauna da nossa região. Que legal, né? Agora vamos entrar? Vem, vem! Amiguinhos, agora estou aqui com a Tia Siqueira. Ela que é tenente e veterinária aqui do CIGS. Ela vai mostrar aqui um pouquinho sobre o CIGS. Vai falar também um pouquinho sobre os animais que a gente vai conhecer. Bom dia, Tia Siqueira! Tudo bem, Alexa? Tudo! Bora lá? Vamos lá, dá uma voltinha? Bora! Vamos lá! Amiguinhos, agora estamos aqui na ilha dos macacos. Olha como eles são fofos! E aqui tem cinco espécies. Quais são essas espécies, Tia? Bem, Alex, aqui a gente tem cinco espécies de macaco. Aqui na frente a gente já consegue ver os macacos-aranha da cara preta e da cara vermelha. Lá atrás a gente tem o macaco-aranha da barriga dourada. Aqui na pontinha a gente tem o macaco barrigudo. E lá atrás a gente tem o prego e o mico de cheiro. Agora chegou a parte mais emocionante. A parte que eu estava mais animada. A parte de ver as onças. Isso mesmo! Tia Siqueira, quantas onças temos aqui? Alex, aqui no zoológico a gente tem dez onças no total. Mas em exposição nós temos três aqui na rampa de acesso e duas aqui embaixo. Amiguinhos, agora estamos aqui na área dos jabutis. Olha aquele dali debaixo da casinha. Olha gente, ele é muito grande. Ele é o 01. Sabe por que o nome dele é 01? Porque ele foi o primeiro animal aqui do SIGS. Desde 1964. É muito tempo, amiguinhos. Tenente, qual a diferença entre o jabuti e tartaruga? Bem, Alexa. A diferença primordial é que as tartarugas são quelônios de ambiente aquático. Então elas vivem na água. Os jabutis são quelônios de ambiente terrestre. Então eles vivem na terra. Mas o hábito alimentar é bem parecido. Olha que legal, amiguinhos. Eu amei esse passeio aqui no SIGS. E eu mostrei vários animalzinhos pra vocês. Mas também tem muitos outros. Quantos animais tem aqui no SIGS? Nós estamos com uma média de 378 animais aqui no SIGS. Nossa, amiguinhos. É muito animalzinho fofos. O meu animalzinho preferido que eu vi aqui foi a onça. Gente, eu acho linda a onça. Muito obrigada, tenente. Foi um prazer ficar aqui nesse passeio com você. Muito obrigada por apresentar os animalzinhos. Sempre venha visitar a gente e traga seus amiguinhos também. Tá bom. E como é que faz para as pessoas que quiserem vir aqui para o SIGS? Tem que agendar? Ou é só vir aqui? A gente trabalha com agendamentos apenas para excursões. Civis, no geral, podem visitar a gente. A gente funciona no período de 9 da manhã até as 16h30. É de terça a domingo. A entrada é o valor de 10 reais para habitantes aqui do Amazonas. Habitantes vindos de fora, a gente cobra o valor de 20 reais. E crianças até 12 anos não pagam nada. Ah, sim. Que legal, né, amiguinhos? Aqui no SIGS é uma ótima opção para você aproveitar as férias. Beijão da Alexa. Tchau. Nossa, que lugar incrível, não é, amiguinhos? Eu adorei saber cada detalhe e ver os bichinhos de pertinho. Verdade. Os que eu mais gostei foram os macacos e a onça. Amiguinhos, aproveitem as férias e vão fazer uma visitinha no SIGS. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eba!